Pendões comuns dos flexores e estentores de braço de espessura, contornos e ecotextura normais. Nervo interócio posterior e ulnar com trajeto e ecotextura normais. Ventres musculares do antebraço de espessura, contornos e ecotextura preservados. Aqui você treina bem a leitura, viu? Porque é uma das palavras que eu vou te falar uma coisa. Não escutou? Então põe aí Dott Larissa e Sabrina Caldana Royal. Põe Dott Larissa Royal, que você vai escutar. É, tem vários aí, vamos deixar não rolar. Bom galera, eu sei que é isso aí, então nessa vida estudantil que eu tive, nessas experiências, prova de matemática, eu tava falando pra vocês aí, meu. Falei pro meu brother, falei ó, essa aqui fodeu. Então faz o seguinte, toca comigo, faz, eu dou um misancie na sua e aí já era, beleza? Porque o ponto, às vezes no final, é aquela raspada de cueca que eu não, não fica, tá ligado? Você pula a cerca, fica só a cueca. O cara demorou. Meu, articulamos, conseguimos, vencemos e entreguei a prova. O dia seguinte a professora ia entregar as provas. Eu gosto de todo mundo menos a mim. Aí eu falei, ela falou, alguém ficou sem receber a prova? Aí eu, ela, pô, você Vitor? Eu falei, é? Miloninha do destino, eu não sei. Ela, poxa, eu não achei suas provas das minhas coisas. Eu falei, engraçado professora, se você vê no diarião aí também, eu não faltei. Dá uma olhadinha. É verdade. Eu falei, então, então logo eu fiz a prova, porque eu não poderia estar no banheiro nesse momento, nem cagando, nem fazendo porra nenhuma. E aí... Impressionante, velho. Só para ouvidos apurados. Aí ela, ah, tem problema você fazer uma nova prova? Falei, claro que não. Falei, nossa, fodeu, velho. Então, quando acabar aqui o intervalo, você vai comigo na sala dos professores e a gente faz a prova lá. Eu falei, tá bom. Acabou. Fui lá lá falar aos professores. Ela vai, pega um papel, eu vou editar. Aí começou. Não, 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 tá, 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 beleza. Só faltou ela falar assim, vai, vai lendo. Falou, pode começar. Aí eu... Montei lá e tal. Fiz aquela... Como é que fala? Montei o quebra-cabeça. Só faltou concluir o quebra-cabeça. Mas até então, tava lá montadinho. Aí, meu, travou. Vai começar. Mas eu fiquei uns 5 minutos olhando pra prova. Ela, pá, mas... Engraçado, você estudou pra essa prova ontem, você fez pelo que você falou e hoje você travou? Eu falei, é aí que tá, professor. Uma coisa que sempre me falaram e eu só aprendi hoje. Sempre falaram pra me estudar... Estrudar. Estrut. Sempre falaram pra me estudar aprendendo, né? Me exercitando, fazendo exercícios e tal. E eu estudei decorando. E falaram que estudar decorando, você se esquece depois. E olha aí. No dia seguinte eu esqueci. Ela puxa a vida. Então você vai ficar com zero, né? Eu falei, não tem jeito. Eu escolhi decorar e esqueci. É o zero que me resta. Mas assim, galera. Nunca bombei nenhum ano, viu? Pega essa também. Toma. Chupa. Então é assim. Você tem que ver qual que você pode errar, entendeu? Pega as rolinhas. Vai errar. Vai fazer besteira. Faz nas de valor baixo. Nas de valor alto vai pra cima, entendeu? Não brinca não, velho. Senão você se ferra, entendeu? Tô falando pra você ser um CDF também. Porque também tem gente que consegue ser, meu. Vai de cada um, entendeu? Eu não consegui ser. Eu não nasci pra esse ponto. Meu cérebro não se aperfeiçoou nessa área. Meu cérebro se aperfeiçoou em outras áreas, entendeu? A área da comunicação. Eu sou um cara comunicativo. Um cara que gosta dessa interação. Falou do humano. É... Zona. Tô zoando. Não. E tipo, e aí... Bom, tem cara que já é mais centrado nisso. Se dá bem e tal, não sei o que. Você pega, dá um livro pro cara e fala assim. Olha, toma esse livro de presente pra você dar uma lida. Tem 728 páginas. Nossa, era tudo que eu queria mais nessa vida. Obrigado. Aí o cara, três dias depois. Sérgio, eu terminei o livro. Tem outro. Claro, tem mais um aqui de 965 milhões de páginas. Nossa, você pode mandar pra mim? Lógico, eu tô mandando imediatamente agora. Se puder resolver as fórmulas pra mim, nem a NASA conseguiu. Resolveremos, claro. Então tem vários perfis, entendeu? Você tem que descobrir o seu perfil. O meu perfil é sair imediatamente daqui, porque as pessoas estão em transe aqui. Bem, é isso, galera. Então, vamos tomar cuidado com isso aí. Porque senão vocês vão falar que eu só ensinei besteira, né, galera? Não é assim, não. Você tem que se dedicar, tem que estudar. Respeitar o pai e mãe, entendeu? Se o seu pai e mãe é chucro, também tem que respeitar. Tem que respeitar, velho. Eles que te fizeram no mundo. Porra, Derval, fiquei o vídeo inteiro aqui pra pegar uma brinca de pilotagem. É, infelizmente esse aqui não teve. Fala se você sempre cai... Sendo que sair com essa mina, tivesse uma voz assim, pra falar com você no telefone. Você desliga e fica como? Você fala, nossa... Calma aí. Você escuta algum som quando você vai pra corrida? Eu só escuto isso. Na verdade, eu só escuto isso. Um rock de vez em quando, um cruzão, tal. Mas isso aqui é o carro-chefe, velho. Quando eu escuto isso, eu tô vivo. É animal, velho. Mexe, mexe. Ó, mulher. Porque o eletrônico... O eletrônico, você tem que estar no estado de espírito avançado, tá ligado? Você tem que sentir o feeling do bagulho. Não é simplesmente você ligar o negócio e começar a tocar lá, não. Tem que saber misturar, remixar, tal. É foda. A gente tem que saber, mixar pra mexer. Dá calha frio e fala assim, caralho, olha essa aí. E, mano, fazer você balançar a perna mesmo, você não tá querendo. Sabe, você tá sentado. Você tá sentado no lugar, você escuta um negócio desse e teu pé balança sem querer. Tipo, você curte, tá ligado? É isso. Isso é a vibe. E aí você vai só, aqui ó, vai trazendo. O que eu vou deixar na descrição do vídeo, o link pra você, eu vou deixar. Deixa, deixa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri